Fala galera, LG aqui, mais uma vez, depois daquele maravilhoso unboxing Finalmente a gente vai poder falar mais sobre o jogo Munchkin, Steve Jackson Games Trazido pro Brasil pela Galápagos Jogos Bom, vocês já sabem o que vem dentro da caixa, vamos dar uma olhada no jogo pronto Bom, o jogo é isso, você tem duas pilhas de cartas e um dado Um jogo simples e não tão simples ao mesmo tempo Vamos lá, vocês tem as cartas de porta, que são as cartas de aventura Que seria quando você invade uma masmorra Ah, esqueci de mencionar, Munchkin É um jogo que simula de forma criativa várias incursões a cavernas Então quem tá acostumado a jogar um jogo de RPG vai se sentir em casa E aqui são as pilhas de tesouro, que são as recompensas quando você derrota as masmorras O jogo é bem simples, você começa sendo um personagem de nível 1 humano, homem ou mulher E se você ficar na dúvida entre os seus companheiros de mesa, sempre pergunte E você precisa chegar a nível 10 Como o jogo é bem simples, ele não vem com nenhum esquema de marcação Eu uso dados de RPG que eu acho que são ótimos pra usar Então vamos colocar aqui, sendo meu personagem nível 1 humano Ok? A fase inicial é bem simples, cada ano começa com um certo número de cartas Baixa as cartas que acha necessário, de equipamento, raça, classe As cartas de equipamento vão ser aqui As cartas de raça, classe, são aqui Ok? No início do jogo cada um recebe 4 cartas Supondo, eu já montei uma mão prévia pra ficar mais fácil o esquema do jogo Que minha mão seja essa e eu tenha conseguido descer essas cartas A minha carta de raça, anão A minha carta de classe, guerreiro E meu equipamento, a motosserra, sangrenta E eu fico com a carta na mão Na verdade eu teria mais porque você começa o jogo com 4 cartas de tesouro e 4 cartas de porta Todos os jogadores também Esse é um jogo que precisa jogar de 3 a 6 pessoas Bom, então está aqui, meu personagem, nível 1 Guerreiro, anão, usando uma motosserra sangrenta Ok? Passada essa minha fase de preparar meu personagem, equipar ele Eu vou, o que a gente chama de chutar a porta Pra enfrentar monstros, eu vou pegar uma carta de porta e virar pra todo mundo ver Nesse caso, saiu um cavalo zumbi Um monstro de nível 4 Morto vivo Mais 5 contra anões E aqui embaixo é a descrição, caso eu não consiga derrotá-lo E aqui quantas cartas de tesouro eu ganho, caso eu derrote Então, meu personagem, anão, está lutando contra um cavalo zumbi que tem mais 5 contra anões Então, é um cavalo zumbi de nível 9 Eu, somando meu nível Mais o meu equipamento Eu tenho 4 Eu preciso de mais 6 Porque os monstros ganham no empate O que eu faço? Eu posso pedir ajuda aos outros jogadores Como vocês veem, eu estou só demonstrando Então não tem outros jogadores Ou eu posso usar cartas Assim De evento Existem vários tipos de cartas Mas isso aqui eu peguei, por exemplo, uma carta de evento Missão mágico Que vai me dar um bônus, mais 5 E eu posso tacar o missão mágico no cavalo Só que ele vai ficar 4 Ele continua empatando Só que eu tenho guerreiro Minha habilidade especial do guerreiro é que ele sempre ganha em empates Então, somando o missão mágico Mais que um cavalo zumbi Eu mato um cavalo zumbi Que me permite passar um nível Todo monstro Passa um nível, não sei o que ele diga outra coisa E compre 2 tesouros Eu comprei Uma espada bastarda traiçoeira Que é um item de uma mão E um trombone encantado Que também é um item de uma mão Minha motosserra é um item de duas mãos Eu não posso usar Mas não permite que eu fique com essas duas cartas na minha mão Outros jogadores seguem a rodada E eu novamente Ah, esqueci de passar de nível E eu novamente lutarei contra o monstro Dessa vez um Gorfomon O Gorfomon É um bicho 6 E você ganha um adicional se você derrotar Para dar sem ajuda ou bônus Ataque de projétil de vômito Gorfomon No caso Eu sou um guerreiro Anão Motosserra Somando 5 Ele e o bicho É um nível 6 Então ele ainda está ganhando O que eu posso fazer É usar a minha fúria berserker Do guerreiro Que me permite descartar Uma carta Até 3 cartas na mão Para o combate Eu vou descartar O trombone encantado A espada traiçoeira Vou descartá-la E vai acrescentar mais um Do meu poder Empatando E novamente Vencendo o combate Passando de nível E comprando tesouro Os tesouros Sandálias de proteção Me permite Ficar imune A maldição É fácil E mil peças de ouro Que me faz passar um nível O jogo É basicamente isso Só que o que ganha É legal dele É a interação Com os outros jogadores Que permite eles Usarem cartas Para deixar os seus monstros Os mais fortes Para você se fuder E eles permitem Troca ajuda Comércio de cartas Então é um jogo Que envolve muito A interação dos jogadores Com as cartas E eu preciso falar Que é um jogo Extremamente viciante Eu estou adorando Jogar o Munchkin E é muito divertido Eu recomendo Que vocês joguem É um jogo Que vale a pena Então é isso galera Esse foi Um pequeno review Sobre Munchkin Até a próxima